O país chegou! Tava com saudade, né filha? A quarentena te deixou entediada Não vai pra academia Nem pode ir pra balada Eu sei! Tá querendo comer água Eu sei! Tá querendo um paredão Eu sei! Tá querendo embrasar Tá com saudade, né filha? Tá com saudade de sentar Tá com saudade, né filha? Tá com saudade de sentar Ela joga a rabeta pra lá e pra cá Tá com saudade de sentar Tá com saudade de sentar Joga a rapeta pra lá e pra cá Joga a rapeta pra lá e pra cá Ela joga a rapeta pra lá e pra cá Tá acostada e te senta A quarentena te deixou impediada Não vai pra academia Nem pode ir pra balada Eu sei Tá querendo comer água Eu sei Tá querendo um paredão Né filha Eu sei Tá querendo embrasar Tá com saudade, né minha filha Tá com saudade de sentar Tá com saudade, né minha filha Tá com saudade de sentar Joga a rapeta pra lá e pra cá Joga a rapeta pra lá e pra cá Tá com saudade de sentar Ela tá com saudade de sentar Tá com saudade de sentar Tá com saudade de sentar Joga a rapeta pra lá e pra cá Joga a rapeta pra lá e pra cá Tá com saudade de sentar Tá com saudade de sentar Tá com saudade de sentar Ela tá com saudade, tá com saudade, tá com saudade e sem dar